Só me quer Que sou biscoitinho Só se for na hora Do lanchinho Eu não quero pra mim Acabou Se não Quer me fazer De biscoitinho Só me quer na hora Do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não Tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora Do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor E é, tá pensando que sou biscoitinho Só se for na hora Na hora do lanchinho Eu não quero pra mim Acabou, acabou, acabou Acabou Agora, minha senhora, vai, vai Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor É o melhor repertório do Brasil Tem que respeitar esse repertório novo Fica atualizado aqui, viu? Fica atualizado aqui, viu?